E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de história do Fallout. Dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês a continuação do nosso vídeo das Vaults, certo? Então hoje eu vou tá falando aí sobre a Vault 90 até a Vault 94, certo? Então, vamos lá. A primeira Vault é a Vault 90, ela é uma fan-made criada pelo Mr. Wide e ainda tá em desenvolvimento, certo? Então, vamos lá. O Vault 90 é um Vault emitido pela Vaulttec localizado no estado de Indiana, construído nos arredores do Fort Wayne, localizado sob um celeiro para esconder-se da ameaça vermelha. A sua construção foi normal, correu conforme o planejado e começou no mesmo ano da maioria dos outros Vaults. A construção terminou em 2061 e os cidadãos escolhidos foram autorizados a visitar o Vault. A comunidade elogiou o Vault por permitir mais Vault-Duelers fracos e inadequados do que outros Vaults. Mas como a maioria dos Vaults, isso não foi feito para o bem da população, mas para os experimentos. Depois que as bombas foram lançadas, apenas 803 cidadãos foram capazes de alcançar a segurança do Vault. O supervisor, Harold Sanchez, tentou acalmar a população do Vault depois que eles entraram. Como ele descreveu em um diário feito em 23 dos 10 de 2077, foi uma das coisas mais deprimentes que você pode ver. Havia dezenas de famílias chorando e se abraçando, sabendo que perderam quase tudo. Algumas ainda estavam em choque. Eu ainda estava, pelo menos. Depois de uma semana e meia, todos aparentemente seguiram em frente, felizes por terem sobrevivido aos grandes incêndios. Os outros, que ainda não haviam se mudado, aparentemente haviam desaparecido. Harold e os outros cientistas da Vault-Duelers alegaram que eles saíram consensualmente do Vault para explorar. Qualquer outra dúvida sobre os desaparecimentos resultaria em nenhuma resposta. Depois de alguns meses, a vida parecia normal e todos estavam bastante felizes. Tudo funcionou normalmente, o suprimento de comida e água era abundante e a vida era ótima nos primeiros 5 anos. Esse ponto foi quando o experimento finalmente começou. Em 24 de fevereiro de 2082, o Vault começou a aplicar uma regra para todos com mais de 18 anos, que era assim. Todos os moradores seriam obrigados a trabalhar, mas em vez do pagamento regular, os moradores seriam pagos em pontos de pagamento, sistema que permitia aos moradores comprar itens diversos. Itens como esse incluíam refrigerantes, terminais, guitarras, despertadores, muffins e etc. Antes que eles pudessem começar a ganhar seus pontos, eles precisariam atingir sua cota. A cota foi projetada para ser muito difícil de conseguir para cada trabalho oferecido ao Vault. Apenas espaço para morar de graça, comida e água em soças e equipamentos recreativos severamente limitados foram servidos gratuitamente à população. Mas todo o resto teve que ser adquirido por meio de pontos de pagamento. Aqueles que não atingiram suas cotas foram proibidos de comprar qualquer item por dois meses. Quando as regras entraram em vigor, os Vaults Duellers pensaram que era simplesmente um programa de recompensas, mas depois dos três primeiros dias, eles sabiam que eram muito mais do que isso. Pequenos comícios organizados por grupos aconteceram nas semanas seguintes. Os grupos afirmaram que o novo sistema de pontos visa apenas aumentar a produtividade em processos desumanos e bárbaros. Os cientistas e o supervisor explicam que foi apenas uma campanha de saúde temporária. O tempo no Vault começou a ficar tenso e estressante, pois quase todos estavam trabalhando duro para preencher sua cota. Os comícios ainda ocorreram, mas foram diminuindo com o passar dos meses. As coisas permaneceram assim por mais cinco anos, até que novas regras entrassem em vigor. A partir de 30 de setembro de 2087, aqueles que não conseguirem atingir sua cota por duas semanas consecutivas serão implementados no programa de reabilitação do Vault 90, onde receberão de volta sua força de vontade e coragem para alcançar e concluir suas cotas no modo patriota. Todas as perguntas devem ser dirigidas às autoridades do Vault, o overseer Kennedy Sanchez. Quando a notícia dessa regra atingiu todo o Vault, os antigos grupos ficaram furiosos. Eles se reestabeleceram, formaram uma parceria e criaram o The Leatherman, um grande grupo de rebeldes do Vault liderados por Andrew Catwright, buscando derrubar o Supervisor e o sistema de pontos. Eles realizaram grandes reuniões para espalhar o evangelho do governo tirânico e ditatorial do Supervisor Sanchez e disseram aos moradores para protestar contra a lei que estava por vir. Isso naturalmente enfureceu os cientistas e o Supervisor. Logo depois, a força de segurança adicionou mais guardas e seu layout de rota estava em quase todas as salas, o que tornou o clima mais hostil, tornando o conflito inevitável. O próximo Vault é o Vault 91 e ele também é uma fan-made. O Vault 91 foi um dos abrigos de precipitação radioativa projetados pela Vault-Tec na Navy Island, perto do Overpass, em Nova York. Foi inaugurado em 2277. O Vault 91 começou a ser construído na primavera de 2061, semelhante aos outros Vaults da região. O objetivo desse Vault, no experimento dos Vaults, era determinar por quanto tempo os habitantes resistiriam a ligar os botes de serviços atribuídos ao Vault. Cada um foi afetado por um mau funcionamento diferente, que em alguns casos, pode ser mortal. Os cidadãos do Vault 91 rapidamente descobriram sobre o mau funcionamento dos robôs. Na verdade, isso aconteceu nos primeiros 100 dias, quando um morador curioso iniciou um Protectron. Ele o seguiu por dias, a cada dia jorrando mais e mais frases sinistras. Ele foi destruído e chamado de Distúrbio. A segunda instância foi quando vários Mr. Handys foram empregados para ajudar nos reparos de rotina no purificador de água do Vault. Um deles começou a faiscar e a fazer sons estridentes e altos. Outro começou a se bater com seu acessório de soldagem. O terceiro perseguiu o técnico encarregado da operação, determinado a alimentar os bebês esquilos, até as axilas. A essa altura, era amplamente aceito que os robôs eram perigosos. O supervisor decretou um mandato para não tocar nos robôs. Isso foi aplicado com muita rigidez no início, embora tenha se tornado desnecessário, já que os moradores do Vault 91 consideravam-nos um tabu e evitavam a baía em que eram mantidos. No que diz respeito aos Vaults, o Vault 91 foi um grande sucesso. A vida dentro do Vault era bastante normal, no entanto, nada dura para sempre. No final, foi o medo da terra devastada que causou seu fracasso. Quando eles viram que o Vault iria abrir em breve, os habitantes do Vault estavam em um frenesi para se preparar para a abertura. Cientes de que o mundo acima era perigoso e poderia representar uma ameaça significativa por causa das várias transmissões de rádio que haviam ouvido, eles se armaram. Um morador, em uma tentativa de sucatear alguns deles para fazer armas, acidentalmente ativou a legião de robôs com defeito armazenados abaixo. Ele, junto com os outros habitantes do Vault 91, foram dilacerados, queimados e baleados. O supervisor notou suas atividades e tentou interrompê-las, mas era tarde demais. Logo após o massacre que aconteceu dentro de suas paredes, a porta do Vault 91 foi aberta. Ninguém sabe ao certo quem abriu ou como, mas foi. Algum tempo antes dos primeiros visitantes do mundo exterior invadirem o Vault, vários robôs de dentro encontraram seu caminho para fora e para a Wasteland. O primeiro grupo de visitantes no Vault era composto por cerca de cinco pessoas. Eles saquearam muitos dos equipamentos notáveis do Vault e mataram muito dos robôs. Durante a pilhagem, eles tropeçaram em uma porta trancada. Uma voz de dentro disse a eles que alguém havia sobrevivido ao massacre. Na verdade, alguém tinha. Depois de despachar vários Protectrons desonestos nas proximidades, a porta foi aberta, revelando uma garota assustada com uma pistola 10mm, que acabou por ser um membro da equipe de segurança do Vault e o único sobrevivente do massacre. Convencendo-a de que era seguro, alguns a levaram para fora do Vault. O segundo grupo de visitantes era indocumentado pela maioria. A Irmandade de Aço ouviu rumores de um Vault recém-inaugurado em Grande Isle. Uma pequena equipe de reconhecimento foi enviada e eles inspecionaram o Vault. A maior parte da tecnologia valiosa já havia sido recuperada nesse momento, embora eles tenham encontrado o chip de água ainda lá. Não foi quando eles partiram, no entanto. Em algum momento, entre a visita da Irmandade e a ocupação dos Dead Hand Raiders, alguém entrou no Vault e sabotou o mainframe do computador do Vault. Desde então, todos os computadores do Vault estão inoperantes. Os Dead Hand Raiders fizeram sua casa no Vault 91 por acidente, pois alguém os tinha prendido lá. Por dias, eles vagaram pelos corredores até que conseguiram sair. No entanto, eles descobriram que era um esconderijo adequado e fizeram dele seu lar. Semanas depois, a Irmandade atacou, matando com sucesso um dos Raiders. O Vault tem sido ocupado pelos Raiders restantes desde então. O próximo Vault é o Vault 92 e ele apareceu no Fallout 3. O Vault 92 é um Vault da Vault-Tec localizado na capital Wasteland em 2277. Os melhores músicos do mundo foram convidados para o Vault 92 com a promessa de preservar o talento musical durante a Grande Guerra. Na realidade, este Vault foi projetado especificamente para fazer experimentos com geradores de ruído branco que implantaram mensagens subliminares nas mentes de sua população residente. Ele está localizado a noroeste das ruínas infestadas de Deathclaws de Old Olney. O verdadeiro propósito do Vault 92 era atuar como um campo de testes para a criação de super soldados por meio da sugestão subliminar. Ao expor os cidadãos do Vault ao ruído branco, que continha mensagens subconscientes ocultas, o supervisor do Vault esperava criar soldados que pudessem ser controlados através de uma forma de hipnose, cumprindo assim suas ordens da Vault-Tec. Essa pesquisa seria então usada em um projeto para criar super soldados que seriam completamente obedientes e lutariam com muito mais ferocidade do que os humanos normais. O pesquisador principal do Vault, o professor Malius, inicialmente não sabia que o supervisor pretendia usar o trabalho da equipe de pesquisa para criar soldados, embora soubesse que os experimentos estavam tornando os sujeitos sugestionáveis e modificando seu comportamento. Isso fica claro por uma série de gravações que podem ser captadas em todo o Vault. As gravações afirmam que embora o experimento inicialmente tenha mostrado grande promessa, o assunto mais promissor começou a exibir uma agressão extrema e incontrolável e dividiu três pessoas antes que a equipe de segurança do Vault fosse forçada a subjulgá-lo. Foram necessários 23 tiros para finalmente derrubá-lo. O professor Malius ficou horrorizado com isso e não consegue entender por que era um residente agiria de maneira tão agressiva. No que diz respeito ao médico, as sugestões se limitam a gatilhos simples e inofensivos, como fixar o cabelo obsessivamente ou coçar as orelhas constantemente. Um registro posterior no terminal do supervisor mostra que ele, intencionalmente, colocou uma mensagem subliminar no residente para desencandear uma explosão violenta, como uma medida para ver se o comando seria obedecido, quanto dano ele faria e quanta punição ele seria capaz para sobreviver antes que a segurança do Vault o matasse. Ele expressa particular satisfação com as mais de 20 balas necessárias para interromper o assunto, afirmando que todo o exército de soldados implantado dessa forma seria imparável. Essa raiva logo se manifestou em outros assuntos. Um terminal de computador contém o diário de uma das habitantes, Zoe Hammerstein, que enlouqueceu por causa do ruído branco. O diário mostra sua escrita, especificadamente sua ortografia e gramática degeneradas, até seu registro final, onde ela implora a ajuda de seus amigos em uma frase que é dificilmente compreensível. As tentativas do supervisor do Vault de conter a situação, como, por exemplo, programar palavras de código nos implantes dos sujeitos para impedi-los funcionar apenas brevemente. O professor Malius, o especialista responsável pelo experimento de ruído branco, logo perdeu as esperanças no projeto, e tentou várias vezes convencer o supervisor, Richard Rubin, a levar a situação mais a sério, e até mesmo considerar abandonar o Vault em função do violento e selvagem comportamento dos moradores, sem perceber o que Rubin havia feito até que fosse tarde demais. No entanto, parece que Rubin mandou matar o professor Malius com base nas evidências de um registro em seu terminal de computador. Mas a metade da população do Vault, de acordo com o registro de áudio V9205, do professor Malius, eventualmente se tornou violentamente instável e começou a massacrar o resto de seus colegas residentes. Uma nota intitulada Feedback Loop explica que os sobreviventes, ainda intocados pelo experimento, deram o último empurrão para a fuga, possivelmente explicando por que a porta do Vault foi deixada aberta. Os cidadãos normais do Vault fizeram a tentativa de afastar o grupo enlouquecido, e então, há minas de fragmentação espalhadas ao redor do Vault. Os esqueletos dos presumíveis jovens amantes Hilda Egenbrecht e Parker Livingston podem ser encontrados trancados no estúdio de gravação, lugar onde antes gostavam de se acompanhar muito, segundo notas deixadas por Parker. A forte presença de Mary Lurks é explicada por um terminal de computador nas partes inferiores inundadas do Vault. Aparentemente, pouco antes do incidente dos malucos, houve um problema com uma das paredes daquela área, que havia rachado por causa de um corpo d'água próximo. A parede foi reparada e recebeu alguns reforços menores, mas o engenheiro-chefe do Vault, Carl Maynard, afirmou neste terminal que os reparos eram apenas temporários, e que uma abordagem séria precisava ser discutida. Nada foi feito devido aos habitantes loucos, e a parede lá eventualmente se quebrou, permitindo que os Mary Lurks tivessem acesso ao Vault. A próxima Vault seria a Vault 93, mas a gente não tem nada sobre ela. A próxima Vault é a Vault 94, e ela apareceu no Fallout 76. O Vault 94 é um Vault da Vault-Tec, localizado na fronteira entre Savage Divide e as regiões de Miri, dos Apalaches, em 2103. O Vault 94 foi projetado para testar a adaptabilidade de grupos ideológicos não violentos quando apresentados à sociedade pós-apocalípticas. Os valores centrais do Vault consistiam em fé, não violência, vida comunitária e harmonia ecológica. Os moradores, endossados por Antônio Salavar, pertenciam a uma comunidade religiosa agrícola, liderada por sua ex-esposa, Gabriela Salavar, e deveriam reforçar seus valores durante o período de abrigo de um ano. No lugar de um supervisor, o Vault era governado por um sistema de conselho onde todos os residentes podiam participar na votação da comunidade. Os aposentos eram compactos, criando espaços residenciais comuns em vez de aposentos individuais. O Vault também recebeu uma abundância de recursos de alto valor, mas não foi fornecido com nenhuma arma, armadura ou outras defesas. Os residentes foram encorajados a abrir o Vault para outros sobreviventes que provavelmente estariam armados e desesperados, com a Vault-Tec esperando que isso exigisse que a comunidade rapidamente se adaptasse e modificasse seu sistema de crenças para sobreviver. Tyrone Reyes, o único funcionário da Vault-Tec, foi designado para relatar o progresso do Vault-94 como seu supervisor especial. Para reduzir a interferência com o experimento, Reyes deveria evitar o contato com os residentes e manter sua identidade como engenheiro de manutenção da Vault-Tec. Como o Vault era autogerido, ele não tinha autoridade e foi instruído a evitar qualquer papel no processo de tomada de decisão do Conselho. Como vários eventos de extinção em massa foram antecipados após a Grande Guerra, a missão principal atribuída aos residentes do Vault-94 era monitorar e preservar o ecossistema local enquanto auxiliava outros sobreviventes em suas necessidades. O Vault incluía uma instalação agrícola completa com enorme bancos de sementes contendo todas as plantas conhecidas adequadas para uso comestível ou medicinal. Ele também foi fornecido com o kit de criação do Jardim do Éden em uma ala segura do Vault, com acesso exigindo uma votação do Conselho para evitar o uso indevido. A construção do GEC do Vault foi completa em março de 2077 e em junho a unidade foi totalmente instalada. Em 21 de outubro, dois dias antes da Grande Guerra, a Vault-Tec emitiu ordens para que os funcionários terminassem suas atribuições e retornassem à Universidade Vault-Tec com a exceção de Tyrone Reyes que teve recebido suas ordens para ficar para trás. Em 23 de outubro, quando o sinal chegou, Reyes contatou Salavar e os primeiros residentes do Vault chegaram por volta do meio-dia. Conforme a radiação começou a se intensificar, Tyrone tentou bloquear a porta para o resto da congregação antes que o sistema de proteção contra falhas tropeçasse e se fechasse automaticamente por volta das 1h30. O segundo ônibus chegou ao cofre às 3h, mas a porta foi programada para impedir a abertura até o final do período de abrigo, trancando os residentes do lado de fora. Enquanto permaneciam em estado de choque, os residentes se adaptaram ao ambiente do Vault sem conflitos ou explosões. Salavar continuou a ser desdenhoso com Reyes, culpando pela segunda metade da sua congregação sendo bloqueada. Com o tempo, Tyrone começou a se integrar na comunidade contra a diretriz do Vault, participando de reuniões do conselho comunitário, cultos matinais e até mesmo propondo casamento a Angelique, a filha do pastor. Conforme o período de abrigo de um ano chegava ao fim, Salavar propôs um programa de embaixador ao conselho, enviando residentes em busca de sobreviventes e convidando-os de volta ao Vault. Sabendo que a comunidade não era capaz de se adaptar ao wasteland, Reyes desaconselhou fortemente a moção e eventualmente revelou seu papel como supervisor, apresentando as instruções originais da Vault-Tec. Depois que a moção foi aprovada, Tyrone tentou preparar os residentes, propondo sem sucesso várias medidas de segurança ao conselho. O Vault-94 foi reaberto em 23 de outubro de 2078, um ano após a Grande Guerra. Por iniciativa do pastor, os embaixadores receberam códigos de acesso para abrir a porta do Vault, no lugar da interface Pip-Boy padrão, e foram enviados para a Wasteland para convidar os sobreviventes de volta ao Vault. Uma moradora do Vault, Maria Collins, também estabeleceu um jardim fora do Vault para testar o solo contaminado. Muitos embaixadores do Vault, no entanto, foram torturados ou mortos por invasores e pendurados como com decorações. Em novembro, um embaixador do Vault chegou a Harper's Ferry, alegando que o Vault tinha suprimentos suficientes para estabelecer uma fazenda para alimentar a cidade. O prefeito de Harper's Ferry, Miranda Vox, enviou um grupo de sobreviventes de volta ao Vault para investigar as alegações do embaixador. No dia 20 de novembro, o grupo chegou ao Vault e exigiu saber quem estava no comando. Mike Ramirez enviou sobreviventes ao conselho da comunidade, com o grupo falhando em parar na verificação de armas. Às 12 horas e 4 minutos, desconfiado da hospitalidade da comunidade e certos de que estavam caminhando para uma armadilha, o grupo de sobreviventes interrompeu a reunião do conselho, insistindo que a natureza acolhedora do Vault era uma armadilha desavergonhada para atrair os desabrigados confiantes. O grupo massacrou o conselho. Os Westlanders finalmente ganharam acesso ao GEC com pouca resistência dos moradores pacifistas do Vault. Às 17 horas e 51 minutos, assumindo que o GEC era uma espécie de máquina de controle mental, os sobreviventes dispararam contra o dispositivo com uma minigun. Isso desencandeou o derretimento do gerador de fusão do dispositivo, resultando em uma explosão nuclear massiva de nível 6, com um pico de radiação de 7,8 mil de radiação por segundo. Mutações significativas eram esperadas para quaisquer organismos sobreviventes dentro da área afetada, cerca de 5,5 quilômetros. Uma névoa espessa despejou-se da entrada do Vault, intensificando rapidamente o ambiente pantanoso da área e alterando a densa folhagem da região. Em 2103, a porta do Vault 94 permaneceu selada. A entrada exigia um código de acesso ao Vault, que apenas os embaixadores carregavam. Embora os cadáveres de muitos embaixadores do Vault sejam encontrados espalhados pelos apalaches, nenhum ainda carrega seus códigos de acesso. Com vários estados de emergência, os Vaults Duelers podem acessar o cofre como equipes em respostas a emergências e engenheiros de manutenção. Então é isso galera, muito obrigado aí pela presença de todos. Lembrando rapidinho sobre o like e a inscrição aqui no canal para estar ajudando. Hoje vídeo longo né cara, mas pelo menos foi interessante aí, porque as histórias das Vaults foram bem interessantes. Eu achei as histórias das Vaults bem legais cara. Então, é isso aí mano. Diz aí nos comentários qual Vault vocês preferiam, nesse vídeo, certo? Qual foi a Vault preferida de vocês nesse vídeo. E é isso guys. Like favorito aí para ajudar. Grupo do Discord do canal na descrição. E qualquer sugestão de tema que vocês queiram fazer, só escreve aí nos comentários que eu vou estar fazendo em breve, certo? Além disso, se vocês virem algum erro aqui nesse vídeo, você me avisar também que eu vou estar tentando corrigir para o próximo, certo? Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!